Boa tarde, rodando USA, eu não sei se o áudio vai ficar bom, porque o telefone está um pouco longe de mim, eu estou na hora do meu lanchinho da tarde, pessoal, primeiro, bolachinhas, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilha, e se você tiver alguma coisa para falar a respeito disso que eu estou falando, deixa nos comentários, compartilha o vídeo, porque essa é uma mensagem de paz, alegria, felicidade e amor, nós precisamos, pessoal, espalhar paz, alegria, felicidade e amor, tá? Então, vocês já sabem, eu tive uma experiência, que eu estou ainda no processo de recuperação, porque o vírus ainda está em mim, eu peguei o Covid-19, tá? Mas, eu estou aqui, aqui está a assadeira cheia de remédio, eu saí do hospital anteontem, hoje foi o primeiro dia que eu segui o cronograma arrisca, porque ontem, ainda aquela montoeira de remédio, aquela montoeira de página, eu tive que me organizar para poder seguir adiante, tá? Mas, a mensagem principal aqui desse vídeo é a seguinte, cara, ó, ó que gostoso, aí, aqui está o meu chazinho de capim cidrego, tá? Pessoal, nós temos que manter a calma nessa hora, cara, entendeu? Dor de barriga, aperto, administrar problema, dor de cabeça, cara, nós vamos passar por tudo isso agora, agora, o que não pode ficar tendo é medo, porque o medo, cara, é uma coisa que vai te consumir por dentro, então, eu estou falando isso porque, hoje eu recebi um WhatsApp de um amigo meu, da mãe dele, de 80 anos de idade, cara, de cadeira de rodas, saindo, com os enfermeiros com as bixiguinhas, saindo do hospital, e ela estava com Covid, cara, entendeu? Então, essa é uma mensagem de esperança, cara, entendeu? Eu comecei a chorar pra caramba, porque esse é um amigo meu de infância, entendeu? Eu conheço ele desde os 12 anos de idade, eu tenho 55, então, pessoal, eu comecei a chorar muito, porque eu fiquei feliz que ela teve o mesmo destino daquele corredor da saída que eu, tá? Infelizmente, infelizmente, muita gente não está tendo essa sorte que eu e a mãe do meu amigo tivemos, e a minha mãe também teve, que está passando, passou por isso, aliás, disse que ela está imune, e graças a Deus foi também uma coisa, uma passagem positiva, tá? Mas, recebi uma ligação agora há pouco de um outro amigo meu, de 67 anos de idade, e ele, pô, está derrubado, cara, ele está chateado, porque ele está falando, nossa, a gente não vale nada como ser humano, nós não somos nada, entendeu? Isso não é verdade, tá? A gente vale muito, eu falei pra ele, você é um puta amigo meu, cara, você é um cara sensacional, você é demais, entendeu? Pessoal, vamos todo mundo incentivar, criar uma corrente de positivismo, e falar coisas boas uns para os outros, tá? Essa mensagem, ela vale dentro de casa para mim, para quem está assistindo, sabe o que eu estou falando, e vale para vocês aí, fora da minha casa também, porque nós estamos vivendo tempos difíceis como seres humanos. Isso não é um problema particular meu, não é um problema particular seu, esse é um problema que a humanidade está tendo que enfrentar, tá? E aí, para agravar a situação, para agravar a situação de derrubar moralmente, derrubar emocionalmente, e nós estamos vendo essa onda toda de destruição e protesto que estão gerando no mundo, tá? Tudo isso, tem gente em algum lugar aí que tem interesse que isso aconteça, esse interesse não é o nosso, tá? Nós somos as pessoas que trabalham, que desenvolvem, que buscam o bem, que tentam ajudar as outras pessoas, tá? Esse vídeo, ele está acertando direto todas essas pessoas, entendeu? Só que, pessoal, nós temos que manter a calma, cara. Tudo isso vai passar. Já passou no começo do século passado, nas outras doenças que a humanidade enfrentou, teve muita dor de cabeça, porque agora aqui, a única coisa que as pessoas lêem, é a previsão de mortes no Brasil é de tanto. A economia brasileira está no chão, o mundo está na recessão, está todo mundo destruindo, eu recebi um outro WhatsApp de Nova York, cara, todas as ruas com as lojas, as lojas mais importantes, todas com tapume na frente, porque quebraram tudo e roubaram tudo, cara. Então, infelizmente, isso é um problema global, tá? Nós estamos tendo que enfrentar e tem gente querendo aumentar a baderna. Nós aqui estamos indo na mão contrária. Nós queremos aumentar a paz, felicidade, amor e alegria. Paz, felicidade, amor e alegria, pessoal. Vamos divulgar essa mensagem. Compartilhe esse vídeo. Vocês têm que começar a espalhar para todo mundo que você conhece e começa pelo teu pai e tua mãe, começa pelos teus irmãos, começa pelos teus filhos, cara. Mensagens positivas para você buscar o melhor para a tua família, para você mesmo e a gente se manter junto nesse caminho que ainda não acabou. O caminho não vai ser curto, entendeu? Dor de cabeça, dor de barriga, dor de estômago, quase dinheiro. Dinheiro, olha, é que muita gente não teve, entendeu? Eu estou aqui falando com você com a maior tranquilidade do mundo porque é difícil administrar sem dinheiro. Com dinheiro, pessoal, todo mundo faz. Sem dinheiro é bem complicado. A diferença agora é que equilibrou, equalizou. Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, está mais ou menos na mesma que o vírus vai pegar, entendeu? O vírus pega e a gente não sabe o que vai acontecer, tá? Então, eu vou insistir na mensagem, tá? Nós temos seis minutos de vídeo ainda. Eu quero falar mais para vocês, tá? Eu estou suando, porque eu dei uma limpada no fogão, cara. A minha cozinha está um brinco. Então, pessoal, se você estiver assim meio chateado, vai produzir alguma coisa boa dentro da sua casa, tá? A satisfação que eu estou tendo agora de ter limpado o meu fogão e a minha cozinha está um brinco, porque o Bruno me ajudou também, cara, é demais. É uma sensação super boa. No meio dessa porcaria da toda, você está gerando um sentimento bom dentro de você, tá? Então, faz coisas positivas dentro da sua casa. Esse meu amigo que me ligou, eu ia falar o nome dele, mas é melhor não. Ele vem se organizando muito, ele vem fazendo, vem não sei o quê. Bicho, eu dou uma descansada. Ele deve estar cansado, porque ele fica organizando, tirando caixa, trocando. Ele tem coleção de carrinho, tem coleção de gibi. Ele é um puta cara sensacional. Se acalma, meu. Se organiza. Você sabe que eu estou falando de você. Fica tranquilo. Você gosta, mas relaxa, precisa descansar. Ao mesmo tempo, que nem a minha mãe, minha mãe quer aguar as plantas, quer lavar a louça, quer limpar a casa, ela quer fazer o diabo a quatro, ela reclama muito dor nas costas. Mãe, sente e descansa, cara. Sente e descansa para relaxar as costas um pouco, porque senão ninguém aguenta, cara. Então, se monitora, tá? Estou falando da minha mãe, estou falando do meu amigo, mas você deve ter todo mundo assim, de exemplo, na família. Se monitora, entendeu? Relaxa. Faz as tuas obrigações e tenha o descanso. Porque esse descanso, cara, é o que vai manter você equilibrado. Porque se você só fizer, 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 cara, a gente está dentro de casa. Nós não temos para onde ir, entendeu? Nós estamos dentro de casa, não temos para onde ir que eu digo, porque eu não vou ficar falando do resto das coisas e está todo mundo cercando, cercando, para deixar todo mundo cercadinho, entendeu? Infelizmente, nós temos muita gente que querem deixar a gente no cercadinho, tá? Nosso coração, coração não, coração, desse lado, você viu que o batido vale errado que eu estou indo para a câmera. Nosso coração e a nossa mente, a gente mesmo tem que administrar, tá? Esse é um problema controlável. O problema controlável é você com o seu coração, com a sua mente em equilíbrio, tá? É um problema controlável, tá? O problema não controlável é se você for pegar o vírus ou não, para saber o que vai acontecer, a gente fica na mão de Deus, porque a gente sabe o que o vírus ataca, para saber se ele vai atacar o teu pulmão, o teu rim, o teu fígado, entendeu? E a tua imunidade vai ter que combater ele para manter você vivo. Esse é um problema não controlável, tá? Então, nesse momento, pessoal, problema econômico, reclusão, tá? A reclusão é um problema grave para a mentalidade das pessoas, tá? A gente precisa aumentar, aumentar forte a nossa precaução, tá? Eu falo isso, vou repetir também de novo, o vídeo vai passar de 10 minutos já, já. A gente precisa trabalhar a precaução. A precaução tem que ser compulsória, obrigatória, excessiva, dinâmica, para evitar a continuidade da propagação do negócio, tá? Infelizmente, nós estamos tardios nisso, tá? Mas, está caminhando, tá? O caminhando, o que que é? Muita gente se contagiando, muita gente indo para o hospital, infelizmente, alguns morrendo, muita gente se recuperando e muita gente, pessoal, se imunizando sem saber que estava com o vírus, tá? Essa é a realidade, tá? Vamos falar da realidade, porque a gente fica falando do que a gente vê na TV, entendeu? Todo mundo está postando vídeo, desliga a TV, não assiste mais, Sabe? Vai fazer outra coisa, lê um livro, assiste Netflix, assiste Amazon, assiste o Diabo A4, cara. Assiste YouTube, assiste Rodando USA, Rodando USA, assiste Rodando USA, que a gente vai propagar paz, amor, felicidade e alegria. Paz, amor, felicidade e alegria não importa a ordem das palavras. São as palavras-chave que todo mundo mais precisa nesse momento, tá? É o que mais está todo mundo usando. Dinheiro tem muita gente que precisa. Por isso que eu falo que a reclusão não vai ajudar. O excesso de precaução vai ajudar, entendeu? Então, por quê? Porque o excesso de precaução vai fazer o cara sair, ganhar uma graninha, voltar para casa, comprar comida no supermercado, cara. Entendeu? Aí ele chega em casa, arranca tudo a roupa, porque agora ele vai tomar banho para não contaminar a família, tá? Então, eu estou falando isso por quê agora? Porque nós estamos chegando num ponto, cara, que, puta, a gente vai precisar disso para as pessoas poderem sobreviver. Entendeu? Essa é uma luta difícil, não é uma luta fácil, tá? É uma luta muito difícil. Só que o teu maior problema agora não está na rua, que é o vírus. O teu maior problema está dentro de casa, que é a tua mente. É a tua mente e teu coração. Porque as pessoas vão começar a entrar em colapso e se destruir emocionalmente. Não deixa isso acontecer com você, tá? O meu quadro aqui, essa noite eu acordei de madrugada, eu nem contei para ninguém. Vou contar para vocês aqui do Oda, do USA e exclusividade, tá? Eu acordei com um pouco de falta de ar, entendeu? Acordei assim meio indisposto, acordei indisposto, 4 horas da manhã. Nem fiz vídeo, bom dia, boa noite, para vocês terem ideia. Entendeu? Eu vim para a sala, sentei, liguei a TV, fica assim, teve um pouquinho. Relaxei de novo, voltei e entrei para dormir. Enfim, dormi das 5 e meia às 8 e meia, entendeu? Então, pessoal, você tem que ter o teu controle, tá? Eu vim aqui, eu tomei alguns remédios, porque eu tenho uma bombinha de ar, tenho xarope para tosse, entendeu? Acabei tomando alguns remédios e voltei para o quarto, tá? Hoje de manhã eu acordei, cara, com a maior consciência do mundo, que eu tenho que seguir essa assadeira à risca. Eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, pessoal, olha, tudo passa, tudo passa. Eu vou repetir o que repeti em outros vídeos para vocês. O passado, cara, já era. Foi bonito, foi feio, foi legal, foi com muito, foi com pouco, já era. O futuro, Deus dará, nego, ninguém sabe o futuro. Pode chamar aí a futurologista que você quiser, cara. Ela não vai acertar o teu futuro com precisão, não tem como, impossível. Isso é impossível, na raça humana é impossível. Todo mundo vai, prevê, faz o canal, faz um monte de coisa, não sei o quê. Quase falei um palavrão, você vê que eu estou aprendendo, porque o YouTube não deixa falar palavrão. E aqui é um canal familiar. Então, pode botar teus filhos para assistir esse vídeo também. Não tem problema, tá? Então, pessoal, agora eu vou me encurtar, porque eu não quero que o vídeo passe de 15 minutos, tá? Então, vocês têm que ficar com a cabeça boa, tá? Para poder se manter vivo emocionalmente, tá? E deixar a saúde boa em casa. Entendeu? Paz, amor, alegria e felicidade. Essa é uma mensagem que você precisa compartilhar. Você precisa chamar teus amigos para se inscrever no canal, para poder ter mais assinantes, porque o canal vai ter um monte de conteúdo legal. Entendeu? A ideia é a gente propagar essas coisas boas que tem por aí, tá? Desliga a TV, assiste o YouTube, assiste o Rodando USA. Entendeu? Curte o vídeo. Curte, dá umas curtidas. Fica lá apertando o curtido o dia inteiro. Entendeu? Agora, não aperta, liga e desliga, desliga. Aperta, curte, fica zozinho, tira a mão. Liga para o amigo, fala, meu, curte também. Liga para a tia, curte também. Liga para a avó, curte também. Liga para todo mundo, tá? E aí, segue a gente no Instagram e curte a página do Facebook, tá? Então, pessoal, compartilhe esse vídeo. Não deixe esse negócio tomar conta da gente, tá? A gente precisa propagar essa mensagem. Tem muito mais gente sobrevivendo do que morrendo. Muito mais gente vai sobreviver do que gente que morreu. Infelizmente, tem muita gente que a gente tem um corpo complexo, tá? Que não vai conseguir passar por isso. Agora, muita gente vai passar. Vamos ter esperança, paz, alegria, amor e felicidade. Paz, alegria, amor e felicidade. Firme e forte. Beijo para todos. Rodando USA, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Beijo para vocês. Aliás, eu vou tomar meu lanchinho agora, tá? Valeu, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.